Música Folha 1 de volta. O livro Petrópolis e outros relatos, primeira obra ficcional do escritor Marcos Filgueiras, será lançado na próxima segunda, dia 27, às 19h, na Academia Campista de Letras. Ele veio nos visitar para contar os detalhes da obra e, é claro, convidar a todos para a noite de autógrafos. Obrigado pela visita. Nada, é um prazer estar aqui. Então, você comentava que esse é o quarto livro, é isso? Quarto livro, mas sendo o de primeiro de ficção. Eu tive, na verdade, um conto publicado em 2014 e tal, mas, assim, um livro meu mesmo, esse é o primeiro de ficção. E comentávamos, antes de começar a gravar, que é uma experiência completamente diferente, né? Não, totalmente diferente, porque tratar do direito, que é uma paixão também, do direito administrativo, é uma grande paixão, mas a forma de apresentar, a forma de viver os efeitos daquilo que você produziu é totalmente diferente. Muito diferente. É uma experiência encantadora, mas também, assim, causa um certo desconforto em algumas situações pela novidade, né? Mas é uma experiência muito rica. Todo mundo que vem falar de literatura é uma constante. Sempre recebemos escritores aqui no nosso telejornal, nesse espaço, nesse segundo bloco que é dedicado a entrevistas. E eu sempre pergunto, olha, mas quanto tempo eu produzi? Às vezes a pessoa fala, olha, em um mês eu fiz, em dois. Você falou que nós temos alguns fragmentos aí que tem mais de uma década de produzidos. Sim, na verdade, o texto principal, o maior, que é chamado Petrópolis, e as primeiras anotações vieram em 2008, final de 2008. Portanto, aí teve uma produção intensa, depois parou, aquilo ficou, digamos, adormecido, depois vieram revisões e críticas, era um texto maior, foi reduzido, enfim. Passou, nesse meio tempo também, escrevendo outros textos, né? Mas nunca houve, assim, uma ideia, ah, eu vou publicar um texto, não, isso foi surgindo. Até porque a gente vai engavetando, né? Como não existe o projeto, né? Você vai escrevendo, vai engavetando, vai escrevendo. E também a correria de trabalhar, né? Você morou fora também do país um tempo? Sim, morei no Uruguai, foi uma experiência também muito boa. Aliás, muitos dos textos têm essa influência, né, desse ar porteio ali da plata. Então, assim, foi uma experiência muito, muito rica, mas agora estamos de volta. Verdade, você falou que você está em campos há bastante tempo. Bastante tempo. Então, quer dizer, já virou campista. Já. E sentiu falta de campos, seguramente, nesse período que você esteve fora do Brasil. E aí, tive que retornar, para voltar para a terra, né, que já virou a terra. Exatamente, e a experiência na segunda, com certeza, vai ser muito boa, desse encontro, né? Com amigos, alunos. Ah, não, segunda, seguramente está falando do lançamento. Ah, é, é também um momento de você celebrar e também de colocar, né, de comentar, conversar um pouco sobre como as coisas se deram. É muito, tem certeza que vai ser muito rico. Quem tem seus outros livros, agora quer ter esse também. E quem não tem os outros, está descobrindo agora, por essas ações de mídia que você tem feito, é uma oportunidade também. De conhecer essa obra, manter contato e adquirir os outros. Ah, seguramente, assim esperamos, né, que estimule, né, embora sejam linhas, digamos, diferentes, né, textos diferentes, mas é, sempre é o autor falando, né, sempre tem uma marca da pessoa ali. É, é isso que é o diferencial, né, tem sempre algo da pessoa, né, aquele estilo que a pessoa imprime em seus textos, acaba ficando uma característica, e às vezes a pessoa que admira o seu trabalho fala, ah, isso aqui é do Marcos, às vezes alguma coisa na internet, isso aqui, né, vem de você, isso é muito gratificante também. Não, é muito bom, é uma coisa que é interessante na literatura, que é muito diferente do texto científico, é como as pessoas têm a capacidade de ressignificar isso. Exatamente. Então eu gosto muito da sutileza. A diferença das interpretações, né. Sim, sim, então isso é que a arte... Os cenários que as pessoas vão imaginando, né. Isso. E às vezes até o questionamento, poxa, aquele final poderia ser de outra forma, isso é muito legal. Não, não, é muito legal, é, aliás, uma abordagem de uma pessoa que lia um dos contos, e fala, poxa, mas o final não é o que eu esperava, não é um final feliz, ou supostamente feliz, e curiosamente essa é uma crítica boa para mim. Claro. Porque eu acho que a questão humana, ela não passa necessariamente por um final planejado dentro do controle. Eu acho que o ser humano, o questionamento que ele se faz para si mesmo, essa é a incapacidade de controlar, a incapacidade de ser coerente o tempo todo. Então eu acho que isso é uma provocação que eu gostaria que a obra produzisse, e pelo que eu estou vendo, pelas pessoas que já leram alguns textos, já está produzindo, que para mim é excelente uma coisa. É o famoso feedback, né, cada um tem o seu, e esse resultado diferenciado é muito interessante, porque às vezes o que alguém nessa crítica construtiva vai sugerir, você jamais imaginava como caminho para um daqueles textos. É, mas parece que Shakespeare tem uma manifestação, não me recordo a obra, e que diz que o interlocutor entendeu melhor do que ele queria expressar. E muitas vezes é isso, você toma um determinado texto, uma determinada angústia do personagem, e aquilo você vê a partir do seu olhar, das suas questões pessoais, das suas angústias de vida, e isso acaba dando uma ressignificação, o texto não tem nada a ver com o que motivou inicialmente. Aliás, essa é uma experiência muito comum, tem textos que eu já produzi, na área da literatura, e você em contato com ele depois, você já perdeu o contato com o que deu origem, o que estimulou a produção, e você também já passa a ressignificar aquele texto, começa a enxergar o que... Até o próprio processo de compilação desse material, né, como você vai organizar, caramba, que diferença de ideias e de maturidade de ideias de um texto de 2008 para um de 2018. Não, essa foi uma dificuldade enorme, assim, de tomar a decisão de publicar. E uma das decisões, assim, eu falei, olha, porque eu sou leitor, assim, de bons textos, bons autores, então você fica crítico com o seu. Ah, isso aqui ainda é muito lugar comum, isso aqui ainda é muito... E essa autocrítica é algo saudável, a pessoa que acha que é o máximo... Então, mas se você ficar sempre nessa autocrítica, não tiver coragem, você acha que, pelo menos no meu caso, não acontece o passo de crescer, de falar, olha... Acaba não publicando mesmo. Não publicando mesmo. Vai ficar aquilo e eu acho que tem coisas que... É, como o poeta que tem vergonha de expor suas poesias, o compositor que tem medo de expor suas músicas, e tanta gente, demorou tanto e fez sucesso. Demorou porque tinha medo e depois conseguiu sucesso. Não, é exatamente isso, embora, assim, eu não tento não nutrir grandes expectativas, porque tento ser o mais tranquilo possível, porque eu sei que é algo inicial, algo, digamos, sendo o vestibular o primeiro. Então, a partir dele, sim, eu posso pensar em algo, até com outras características, de repente, com mais rigor até do que essas, mas, enfim, eu tomei essa decisão porque eu acho que eu preciso também me libertar. Com certeza. Né? O do... Excesso de vaidade, muitas vezes, também, de falar, ah, não, esse texto aqui... E de modéstia, por que não, né? Não deveria publicar, claro que deve. É, não, acho que... E os resultados, hein? E com certeza são satisfatórios. Se você trouxe um exemplar, vamos utilizar aqui na câmera 3, você convidar o público mostrando ao seu lado, o Milton vai detalhar pra gente, seu convite, então, pra todo mundo, segunda-feira, prestigiar. Olha, então, eu convido a todos, no dia 27, às 19 horas, lá no Jardim São Benedito, na Academia Campista de Letras, que é no prédio lá no centro do Jardim São Benedito, às 19 horas, no dia 27. Aguardo todos vocês lá. Sucesso. Muito obrigado. E nós vamos ficando por aqui, nossa edição de hoje se encerra, mas você continua conectado 24 horas por dia às janelas do Grupo Folha de Comunicação. Uma delas é o portal folha1.com.br, com notícias de campos do Brasil e do mundo, e também com os melhores blogs. E de terça a domingo, há 40 anos, o Jornal Folha da Manhã está nas bancas bem cedinho, mostrando que a diferença está na qualidade. Nosso novo encontro é amanhã, às 19 horas. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.